E leva junto com você E leva junto com você Olha, maninha! Estamos aqui hoje pra mais uma cobertura da quadrilha Pé na Brasa Hoje estamos em Santa Luzia, aqui no bairro Belo Vale Galera já tá animada Hoje então teremos Quentão, Canjica, Suco, Pé de Moleque, Dança de Quadrilha Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Hoje teremos três apresentações Vamos deixar de conversa fiada Pra você que tá assistindo esse vídeo, a mais essa cobertura Se inscreva no canal, ativa o sininho E bora dançar aquele forrazinho Vem comigo aqui, vem contigo Quantos anos? 14 Não tem tamanho de 14 anos mesmo Pode estar aqui uma hora dessa? Posso Eu que sou muito alta ou você que é muito baixinha? Eu que sou muito baixa Nossa, que delícia Esse baile tá uma uva Nossa, que delícia Esse baile tá uma uva Viro disputa Vamos falar com esse ou essa? Qual que é o seu nome? Gabriel Gabriela? Gabriel Gabriel O cabelo é seu? Tá legal, não tá? Não, não tá legal não Tá legal não Tá bonito Não tá bonito não Ah, então tá bom Mas qual que é a ideia aí? Vai dançar a quadrilha? Vou E escolheu o loiro? Que combina comigo Com a pretinha loira? É uma pretinha loira Americanizada É, é isso aí Tem muito gatinho em cima aí, chovendo na hora? Não Eu não gosto de homem não Homem não, como não? Eu gosto de mulher E se pega alguém com isso aí? Hã? Pega alguém com esse cabelo? Hã? Eu te resolvo, não pega ninguém Mas é só tirar o cabelo Então tira aí pra gente ver como é que faz o cabelo Não, coloca Qual que é o seu nome? Jonathan Jonas Dança quadrilha aí? Não interessa pra você, palhaço Ô Gi, qual que é o nome da sua quadrilha? Sol Nascente Sol Nascente Dança quadrilha em BH, parece? Hã? Não Qual que é o seu nome? João Vitor João Vitor João Vitor da Sol Nascente? Sim Já ganharam quantas vezes? Uma vez em 2011 2008, lá pra cá nada Nós temos o grupo especial e o acesso A disputa no especial A gente já ficou em terceiro lugar em 2016 E continuamos Aí nesse ano nós caímos É, penalidade de ponto Tá confuso, tá confuso Agora me fala Qual é a característica Qual o quesito pra ser dançarino da Sol Nascente? Tem que ser feio? Ah, qualquer jeito Agora chega de falar com esses homens feis Vamos falar com a mulher bonita A Kenia Dá uma rodadinha, Kenia Dá uma rodadinha Hã? Hã? E aí? Qual o nome da sua quadrilha? Junina Fulô de Laranjeira Junina Fulô de Laranjeira Dá pra esquecer esse nome que é grande, hein? Não, não dá não Seu nome é? Kenia Kenia de? Kenia Kenia Junina de Oliveira Como é que é o negócio? Fulô de Laranjeira Kenia Fulô de Laranjeira Acertei agora? Acertou Acertei Já foram campeãs em BH, mas eu tô sabendo Quantas vezes? Nós fomos campeões em 2016 no Acesso Ficamos em terceiro lugar no Rael de Pelú No grupo especial no ano de 2017 E em quarto lugar no grupo especial nesse ano de 2018 Eles são quase Neymar da quadrilha Ah, não sei Tão podendo, hein? Esse ano já teve, é isso? Já teve Até porque nós estamos em agosto e não tem mais quadrilha Faz sentido? Faz sentido Pode Tá, e você dança há quanto tempo? Oito anos Oito anos dançando quadrilha Sua vida é dançar quadrilha? É Quadrilha ensaia Esses grupos ensaiam o ano todo pra dançar Na época da quadrilha ou não? Sim, geralmente sim Nós começamos a ensaiar em novembro do ano passado Ah, entendi Da sua família é só você que dança? Não, sou eu Tenho mais uma prima E o marido? Também Também dança Mas ele tá aí? Sim E é desses caras que tá com o cabelo parecendo dread, é? Não Ele é dos feios, não É dos bonitos Não Dos bonitos? Não respondeu, não Não sei Eu tô dando Pera, eu vou perguntar de novo Seu marido é dos bonitos? É dos bonitos Dos bonitos Dos mais bonitos Ah, dos mais bonitos Então é isso, hoje Já dançou, vai dançar? Nós vamos dançar Vai dançar ainda Vamos dançar Hoje tem concurso? Tem disputa, não tem? Não Só apresentação? Só apresentação, mas fica ligadinho aí, tá? Fica ligadinho que hoje tem pulou de laranjeira Já já, confere Estamos aqui diretamente de Maceió Vamos falar com o boneco de Olinda Olha o tamanho desse cara Olha o tamanho desse cara É o primeiro boneco de Olinda humano, tô certo? Tá certo, é isso aí Quanto de altura? 1,98 E 1,98 sentado? Então é 2,5 Deus me livre, esse cara é grande demais Lá na sua casa, todo mundo desse tamanho, hein? Não, só eu A casa é adaptada Como é que é? A casa é adaptada A casa é adaptada Não, o meu também é desse tamanho Não, o meu também é desse tamanho Vamos falar com ele que representa a página Uai Junino, tô certo? Correto Qual que é o seu nome? Madison Você que é o fundador da página? Isso, o objetivo da página é ajudar aí na valorização da cultura junina mineira E também ajudar no desenvolvimento dos grupos Com a divulgação de festa E também entre outros assuntos Que o nosso objetivo é Faça que o movimento cresça sempre Vai expandir aí pra outros estados Como esse ano O meu grupo Flor de Laranjeira E mais quatro grupos de quadrilhas mineiras Foram representar Minas Gerais lá fora Você treinou isso em casa pra falar? Ou você é bom mesmo assim pra dar entrevista? Não, a gente tem que preparar também, né? A gente são profissionais Então tem que manter sempre essa base Entendi, agora me fala uma coisa Quanto tempo você dança quadrilha? Eu há seis anos Seis anos, já ganhou quantas vezes? Já ganhei, eu acho que três vezes Três vezes, já ganhou três vezes Agora cá pra nós Esse meio de quadrilha, né? Dança ali com as meninas Uma mulherada danada Não tá nem gravando lá não Dá pra pegar uma mulherada? Como é que é? Dá, dá pra pegar muita mulherada Muito marada Porque no movimento junino A gente tem a diversidade sexual Como diz hoje, né? Não tem pessoas mais heterossexuais Ou homossexuais Existem pessoas que gostam de pessoas Pessoas que gostam de pessoas Então assim, a quadrilha então Ela não tá quente do negócio? Isso, por esse motivo que Não é à toa que a quadrilha É considerada como uma diversão Todo mundo é feliz, não importa por onde? Como diz, né? Dançando com os males espantam Quem dança, seus males espantam, tá certo? Isso, correto Quem dança, seus males espantam Vou falar aqui agora Com ele que está saindo a candidato A deputado estadual Luciano Costa Um cara de nome Um cara de maior prestígio De cidade vizinha Aqui de Vespasiano Nosso vizinho E fala pra gente, tudo bem? Primeiro, boa noite Boa noite Eu queria agradecer Ao Thiago, o Fábio Aqui da quadrilha Pé na Brasa Pelo carinho, né? Por ter me presenteado com a camisa A terceira melhor quadrilha do estado de Minas Gerais Você ganhou presente? Ganhei presente Eu não ganhei não Então, mas eu ganhei aqui Fui presenteado em carinho Do Thiago e do Fábio E agradecer a toda a cidade de Vespasiano E em especial o pessoal da quadrilha aqui Pé na Brasa Pelo carinho aí Um abraço, Thiago Um abraço, Fábio Um abraço a toda Santa Luzia Muito obrigado Seu nome está sendo muito carregado Nas redondezas De onde você é, é claro É unanimidade Mas na cidade do seu redor Só se fala em seu nome Eu fico agradecido por isso E o reconhecimento do trabalho Feito há anos na cidade de Vespasiano Eu fui vereador da cidade por dois mandatos Fui presidente da Câmara Fui candidato a prefeito na última eleição Tive 22 mil votos e 12 E agora estou pleiteando aí Uma cadeira do Legislativo Do Estado de Minas Gerais Com deputado estadual Eu fico muito feliz De você me falar aqui Que as cidades em torno As metropolitanas Estão aceitando bem O nome de Luciano Costa Mas o carinho Que a cidade de Câmara O nome de Luciano Costa Está tendo comigo aqui É realmente gigantesco Muito obrigado Experiência então Não vai faltar Sendo eleito Com certeza que não Já temos experiência Uma bagagem De um trabalho árduo Eu acredito muito na mudança Na renovação Investir forte na educação Na saúde O povo está acreditando Nessa mudança E é preciso essa mudança Então para você Que não tem candidato Já sabe Um bom nome Um bom partido É esse cara Tamo junto Seu amor me pegou Você bateu tão forte Com o teu amor Nocauteou Me tonteou Se tratando de relacionamento Moderno De noiva Primeira noiva Primeira noiva Se tratando de noiva Moderna Essa noiva dança funk Eu arraso no funk Eu não vou dançar funk hoje Mas no funk eu arraso É melhor no funk Ou na quadrilha Nos dois Nos dois Então é dançarina Com dançarina completa É quase uma Beyoncé Nicki Minaj Nicki Minaj Eu não sei o que é essa Não quer É um bobo Dão Mita quadrilha Que eu estou vendo Deus Jesus Maria José Mas está certo Vale tudo para se divertir Vale tudo Tudo para ficar feliz De boa Já dançaram ou vou dançar Não Nós vamos ser a última quadrilha Qual o nome da quadrilha Só o Nascente Já ganhou alguma vez Já Muita coisa Quê? Muitas vezes Peraí Muita coisa Explica isso O povo quer saber Rádio Belou A real estadual Por que você está rindo É mentira? Não É porque é uma felicidade Para nós Rindo de felicidade Então é isso Eu já ganho vários prêmios Hoje tem disputa Ou não? Não Aquela Os bonecos de Olinda Quem são? Não sei Os caras mais altos Que eu já vi na vida Não sei não Nem vi as quadrilha Não sabe né? Não sei Vou falar com seu marido Olha lá Está dando ruim Olha isso aí Isso acontece sempre Ou é só aqui É Piriguete Não é piriguete não Falando da esposa do cara Ela é o que? Ela é oferecida Piranha E agora eu entendi Você não deu ciúme não? Não Jamais Que isso É tranquilo Ela é minha de todo mundo Sua de todo mundo É Não é não Quadrilha tem esse lance De compartilhar as coisas Pode ser compartilhada Em qualquer momento Mulher também Não Não Você compartilha ela Tua geral Mas ela não é a mulher Assim Ah Espera aí Não É sério? Espera aí Então Volta ali Volta ali Felipe Felipe É pegadinha É isso É isso É uma mistura Entendeu? É meio De noite a Maria Entendeu? Agora eu entendi Rapaz Eu fui enganado Eu fui enganado Só que não Você sabe Você sabe Mas e você Se enganou? Casou por engano? Casou por quê? Então eu achei, né? Eu já tinha casado? No casamento eu já tinha visto E fazer o quê? Ah, se fudeu É natural, ué Se parar é muito caro também É, mas ela dorme numa cama Eu durmo no outro Sei 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 Eu sou bem financiamento Ah, então tá explicado Tá casado Por causa do dinheiro timochemical A PBANG É É A A A A A Tchau, tchau.